Salve as belezas desse meu Brasil Com seu passado e tradição E salve o morro cheio de glória Com as escolas que falam no samba da sua história Feio, não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar Canta, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra contar Chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama o morro, ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama o morro, ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Salve as belezas desse meu Brasil Com seu passado e tradição Salve o morro cheio de glória Com as escolas que falam no samba da sua história Não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar Canta, mas canta triste Porque triste, porque tristeza é só o que se tem pra contar Chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama o morro, ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama o morro, ama Amor aflito, um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Ama o morro, ama Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Que pede outra história Que pede outra história